Pessoal, hoje eu estou aqui na Praia dos Pescadores, nós vamos conversar um pouco sobre a violência em Itanhaém. Será que Itanhaém é seguro para se morar? Será que é seguro só para morador? Será que é perigoso para turistas? Será que é perigoso para quem tem casa de veraneio? Nós vamos dar um rolê pela Praia dos Pescadores, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a praia e nós vamos conversar sobre isso. Bora lá então? Bora lá! Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho, onde você fica sabendo tudo sobre o lugar que você sonha morar e adora vir passear. Vamos dar um rolê aqui pela Praia dos Pescadores, vamos conversar sobre esse tema polêmico, muitos têm me perguntado sobre isso e eu vou responder, vou falar tudo, papo reto, sinceridade total para vocês, papo de morador galera, papo de quem mora na cidade, de quem acompanha o dia a dia, de quem sabe o que rola e o que não rola. Vamos lá comigo, eu vou falar com vocês, vamos andando por aqui, aqui é a Praia dos Pescadores, estou bem na entrada aqui da Praia dos Pescadores, vou passar pelos barzinhos, vou mostrar a praia para vocês, aqui já tem uma placa gigante, Praia dos Pescadores, aqui rola a feirinha dos pescadores, eles pescam, já tem a lanchonete deles, eles vendem peixe fresco aqui, tá galera, para vocês. Galera, já vamos mandando a real aqui para vocês, enquanto a gente dá um rolê aqui pela feirinha aqui. Fala brother, beleza? Vlog do Marcelinho, hein? Vamos dar um rolê aqui pessoal, mostrando para vocês, vocês que nunca vieram aqui na Praia dos Pescadores, fica pertinho do centro, tá? E aqui eles vendem tudo fresquinho para vocês, ostras, peixes, né? Aqui do lado onde ficam os barcos deles, eles vêm e pescam tudo, caranguejo, ostra, tem tudo aqui. Você come fresquinho, peixe, a ostra, tá pessoal? Então se você ainda não veio aqui, esse é um lugar muito legal para vocês virem, tá bom? Passear. Fora que a Praia dos Pescadores é o ponte do surfista e dos pescadores, né? Então aqui para quem gosta de pegar onda, para quem gosta de surf, esse lugar aqui é fantástico, é maravilhoso. Tem restaurante, tem a pousada sobre as pedras, eu já fiz um roteiro no meu canal, para quem não viu o vídeo, tem um vídeo no meu canal aí, o roteiro, né? Praia do Sonho, Praia dos Pescadores, depois vocês dão uma olhada. Mas voltando ao assunto principal do tema, olha os barquinhos, galera, coisa linda, ó. E aqui é uma praia fechada praticamente, tá? Aqui é onde fica aquele monumento Mulheres de Areia, tá? Fica ali, ó. Fica bem ali naquela ponta, ali do lado desse restaurante ali, tá na praia, do lado da pousada, tá bem aqui, tá? O monumento. Eu filmei esse monumento no outro vídeo. Mas eu quero falar com vocês hoje um pouco, aqui eles reformaram também, tá bem bonita essa orla da Praia dos Pescadores. Tem água aqui pra uma ducha pra você tomar um banho à vontade, tirar a água salgada, né? Mas eu vou falar com vocês hoje, pessoal, um pouco sobre o tema principal, né? Sobre a segurança em Itaiaém, sobre... É perigoso, não é? Galera, é assim, ó, papo de morador, tá, galera? Eu sei que existem casos, vocês acompanham nos jornais também, não tem como eu mentir, né? E outra, nem é a minha intenção mentir pra ninguém, cobertar nada. Esse canal, ele foi criado pra mostrar a realidade da cidade e ajudar você que quer vir morar na praia mais específico em Itaiaém. Então, galera, eu vou virar aqui pra vocês irem olhando o movimento, tá? Pessoal, eu vim de São Paulo pra cá, eu tô morando aqui cinco anos, tá? Na cidade. Passei por diversas coisas que vocês podem imaginar aqui, já contratei pessoa errada, né? Pra, por exemplo, eu tive que fazer piscina lá em casa, contratei pessoas erradas, tive que recontratar. Passei alguns perrengues que isso, hoje, me dá experiência, expertise pra ajudar vocês, tá? A não caírem nos mesmos erros que eu caí, né? Inclusive, eu sempre indico, as pessoas que compram casa comigo, me chamam, né? Eu sempre indico serviço de gente de confiança pra vocês, tá bom? E, além de tudo, eu tenho meu guia também, se você não sabe, eu tenho meu guia, que é mais uma comunidade do que um guia, tá? Não é um guia turístico. É onde eu falo tudo, 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 dicas que eu não posso falar aqui abertamente pra vocês. Eu falo tudo nesse guia. O preço tá simbólico. Vou deixar o link fixado no topo dos comentários. Depois, se você quiser, se você tiver o sonho de morar na praia, esse guia vai te ajudar muito, vai te dar muita clareza pra tomar as decisões corretas, escolher a cidade certa, escolher a casa certa, o bairro certo, beleza? Então, pessoal, tô morando aqui já faz uns 5 anos, eu vim de São Paulo, não tem comparação. Essa é a realidade. Às vezes eu fico indignado quando eu vejo alguns comentários de algumas pessoas. Ah, Itanhaém é perigosíssimo. É um lugar horrível de se morar. Eu não moraria aí nunca. Gente, beleza, meu amigo. Não quer morar, não vem morar não. Mas olha o que você tá perdendo, ó. Sabe? Olha o que você diz. Você não quer morar? Ok. Você não quer vir pra Itanhaém? Não vem. Não é o teu sonho. Não é o que você quer. Agora, não vem falar que isso aqui é perigoso, que isso aqui não é lugar pra se morar, que isso aqui não dá pra morar, que é mentira, cara, tá? Gente, eu morei a minha vida inteira praticamente na cidade grande, mais específico, no Grande ABC. Galera, eu vou falar pra você uma coisa. Quando eu morava em São Paulo, no Grande ABC, lá sim era perigoso, tá? Quem mora nessas regiões sabe, tá? Eu morava em bairro legal até, tá? E, galera, de verdade, às vezes eu ouvia tiro à noite. Era muito movimento, muitos bares à noite, muitas baladas. A galera ficava chapada à noite. Era carro capotando. Eu já cheguei a presenciar carro capotando. Galerinha voltando de balada e capotando o carro. Então, além de toda a violência que tinha em São Paulo, que, inclusive, foi um decisor chave pra eu poder escolher o litoral pra morar, além de ser um sonho, né, que eu tinha morar no litoral, galera, pesou muito a questão da violência pra eu vir morar aqui, tá? Então, eu fiquei um tempo aqui, analisei, não tinha blog do Marcelinho antes de eu vir, não tinha ninguém dando dicas, ninguém. Tinha nenhum canal no YouTube dando dicas sobre Itaiaen, tá? Então, dicas assim que nem eu dou, que nem o Marcelinho dá pra vocês, não tinha e ainda não tem. Não tem, não tem. Aqui é só aqui no vlog do Marcelinho. Beleza? Então, eu vou andar um pouquinho mais pra cá, ó, pra ir mostrando pra vocês a praia. Vamos até a montanha ali pra vocês verem de perto. Tá um pouco ventando, galera, mas eu espero que o meu microfone me ajude a me comunicar com vocês. Galera, não tem comparação, galera. Por mais que vocês vejam casos nos jornais, são casos isolados e não são muitos casos, galera. Querendo ou não, você tá no Brasil. Brasil é diferente de um Estados Unidos, é diferente de um Japão. Até no Japão tem violência, Japão é um país de primeiro mundo. Até no Japão tem crimes, tem violências, tá? Mas aqui você tá no Brasil, querendo ou não, irmão, você tá no Brasil. O Brasil tem, tem, tem criminalidade sim. Tem, né, vagabundo querendo levar vantagem em cima de, 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 de inocente. Tem, tá, de, de gente, é, né, mais, mais frágil, mais fragilizada. Tá, galera? Mas não se compara com a maioria dos lugares que a maioria de vocês moram, né? A maioria das pessoas que assistem o meu canal são pessoas que não moram em Itanhaém. Muita gente de Itanhaém assiste o meu canal, mas muita gente de São Paulo, Guarulhos, tem gente até dos Estados Unidos, Rússia, Alemanha assiste o meu canal. Então eu sei, galera, como é que é São Paulo, porque eu morei a vida inteira em São Paulo. Em São Paulo é perigosíssimo. Você sai à noite, você não tem segurança nenhuma, você fica com medo de ser roubado, você anda de carro, tem lugares que os caras quebram o vidro do seu carro no trânsito pra te roubar. Aqui não, galera. Aqui tem, tem, mas aqui não chega nem perto do que acontece em São Paulo, tá, galera? Não chega nem perto, não chega nem perto, galera. Eu te digo mais, a maioria da preocupação de quem mora aqui é exatamente fim de semana, porque o fim de semana lota, muita gente chapa o globo, fica sem noção, acelera os carros nas ruas. De fim de semana o morador não consegue nem andar de bike direito, porque fica preocupado, tem muita gente desrespeitosa. Não são todos os turistas, tá, galera? Tem turista que é show de bola. Eu, inclusive, eu faço amizade com muita gente aqui, muito turista, tá? Então, principalmente, muita gente acompanha o meu canal. Mas o que eu quero dizer pra vocês, que tem uma preocupação, que tem o sonho de morar na praia, olha que coisa linda, ó, que tem o sonho de morar na praia e fica ouvindo um monte de baboseira, um monte de gente, um monte de coisa, e acaba ficando com medo de vir morar aqui, né? Falar, ah, mas seria muito perigoso, gente. Vou falar uma coisa pra você. Se você mora em qualquer lugar de São Paulo, fica tranquilo. Itaí não chega nem perto de onde você mora no quesito periculosidade, tá? No quesito assalto, no quesito bagunça à noite. Isso aqui, principalmente durante a semana, às vezes tem bairro que você mora no lado praia, perto do mar, vou voltando aqui, vou virar a câmera aqui, eu sei que vocês querem ver mais a praia, né? Às vezes você mora perto do mar, você consegue ouvir os carros lá na rodovia, lá em Baixão, a 3 mil metros, a 2 mil metros, tá? Então, galera, eu quero que vocês fiquem despreocupados, tá? Se você quer morar aqui, Itaí ainda. Não chega nem perto, ok? Não chega nem perto a questão da segurança. Tá? Existem sim alguns casos, né, de casas que são invadidas. Existem sim alguns casos, né, de casa de veraneio, por exemplo, que o cara vem e aí não vem, a casa fica aí, mesmo que o cara coloque cerca elétrica, o vagabundo vai, invade a casa, leva televisão, leva bujão de gás, às vezes até torneira os caras levam, né? Mas isso tudo depende também do seu tipo de prevenção, de onde está a sua casa, qual bairro que está a sua casa, qual rua que está a sua casa, quanto tempo você demora para vir para cá, para fazer uma manutenção na casa, tá? Tudo isso depende do como você conhece o local onde você comprou. É por isso que eu dou várias dicas para vocês, para vocês, quando vocês forem comprar a casa aqui, vocês fazerem a escolha assertiva. Quem comprou casa comigo sabe, eu acompanho, eu ajudo a escolher, eu sempre falo, ó, essa rua aqui é assim, mas é assado, tá? Essa rua é legal, mas alaga, essa casa é bacana, mas esse bairro não é. Então eu sempre dou dicas fantásticas, o pessoal que compra a casa comigo sabe disso e, assim, escolha assertiva. E eu não estou falando isso só porque eu vendo casas aqui, não. Estou falando porque o foco desse canal é de te ajudar a realizar o teu sonho de morar no litoral, principalmente Itanhaém, você precisa saber, tá? Principalmente para morador. Morador, por que que para morador é menos perigoso ainda? Porque o morador, ele acaba conhecendo mais sobre o movimento da cidade. Ele acaba sabendo mais aonde ele pode pisar, né? Com quem ele vai se comunicar, quem ele vai contratar para fazer tais serviços na sua casa. Tudo isso você tem que levar em consideração, tá, galera? Às vezes, por exemplo, você está contratando um inimigo para fazer um serviço dentro da tua casa. Aí a tua casa vai e, ah, minha casa foi roubada. Ah, por quê? Você não sabe quem você contratou. Então, pessoal, isso tudo você tem que tomar cuidado, tá? Além disso, galera, uma dica para você turista, para você que veraneio, por exemplo. Gente, tome muito cuidado com muros baixos também. Eu sempre costumo dizer, vamos indo para lá, que tem, vou mostrar uma parte bem legal para vocês aqui, dessa região, tá? Essa região fica pertinho do centro, está colado com a Praia dos Sonhos, beleza? Galera, o que que acontece? Você tem que tomar muito cuidado com vacilos. Na cidade que você mora, a sua casa não tem muro baixo, tá? Na cidade que você mora, você não fica com o portão arreganhado, escutando som alto na frente de casa, chamando a atenção dos ladrões, porque você tem medo de chamar a atenção e alguém vir e roubar a sua casa. Aqui, Taiaí, não é porque é litoral, não é porque você está de férias, que você está num momento de curtir, de tomar sua breja, de tomar sua canjebrina, de ser feliz, que você pode baixar a guarda. O mundo ideal, galera, seria a gente poder curtir à vontade, sem ter medo de nada, sabe? Mas, aqui no Brasil não é assim. Nós estamos no Brasil. Se eu estivesse em outro país, eu ia falar outra coisa. Mas, nós estamos no Brasil. E o Brasil é assim, galera. Só que, o que eu venho trazer para vocês? É exatamente isso. Itanhaém é muito, mas muito mais tranquilo nesse quesito do que a cidade que a maioria de vocês mora. Tá bom? O que acontece muito é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Alguns vacilos que não podem acontecer. Ah, nós vamos curtir, nós vamos... Beleza. Mas, galera, música ambiente, curte na moral, entendeu? Curte de boa. Não fica chamando atenção, não. Isso é em qualquer lugar. Isso não é só no litoral. Não é só no litoral, galera. Carro aberto, na frente de casa, portão arreganhado. É o que eu estou falando, porque eu como morador, é o que eu mais vejo aqui em Itanhaém. Pessoas com som alto. A galera da sexta-feira, a galera chega com som estralando, batendo. A nossa janela chega até... Parece que vai quebrar a nossa janela. Os caras chegam chamando a atenção de todo mundo. Aí fica aquela gritaria. Aí é portão arreganhado. Mulherada dançando no portão arreganhado. Aí depois acontece algo. Chama a atenção de quem, né? Você não queria que chamasse a atenção. E aí, infelizmente, você chama a atenção. E aí acontece alguma coisa. Aí você sai daqui reclamando. Ah, a cidade é uma merda. A cidade não presta. Aqui não sei o quê. Aqui é ninho de noia. Gente, noia? Vou até virar a câmera, galera. Noia? Aqui em Itanhaém? Tem? Tem. Mas eu morei em São Paulo. Se você mora em São Paulo, você vai me dar uma moral. Você sabe o que eu estou falando. São Paulo, você não tem paz em uma praça. Você vai sentar numa praça. Você fica com medo. Porque tem gente usando droga na praça. Sempre tem um cara mal encarado. Começa a encarar você. Você não consegue ficar sentado numa praça com o seu filho. Você fica preocupado de alguém te seguir. De alguém ficar ali ganhando a tua cena. Te seguir na hora de você ir lá buscar teu carro. Entendeu? Você é obrigado a deixar o teu carro em um estacionamento. Porque você fica com medo de deixar na rua. Porque você sabe que o povo vai roubar. Aqui em Itanhaém tem. Mas tem muito, muito, muito menos casos do que em São Paulo. Ah, mas São Paulo é muito maior do que em Itanhaém. Vamos restringir só para o grande ABC? Vamos restringir só para São Bernardo do Campo? Que é onde eu morei a minha vida inteira praticamente. Depois fui para Santo André. Conheço tudo ali. Região de Diadema. São Bernardo. São Caetano. Santo André. Rodei. Trabalhei muito em São Paulo. Região da Moca. Andei muito, galera. Muito em São Paulo. Centro de São Paulo. Então, pessoal. Vamos vindo para cá. Olha que lindo. Galera andando de jet ski. Galera. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui o pessoal costuma pescar. Tem as varas aqui. Tem um pescador ali. O pessoal costuma pescar aqui, galera. Ali é a praia Boca da Barra. Ali é o centro de Itanhaém. Beleza? Do outro lado. Então, galera. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Tá bom? É seguro ou não é? Galera. Segurança no Brasil, 100%, você não vai ter. Tá? Não tem. Falar para você, é seguro sim. Não vou mentir. Não é 100% seguro. Mas comparado ao lugar que você mora hoje, é muito, mas muito mais seguro. Tá bom, galera? É só você saber chegar. Saber chegar no lugar, gente. Isso é a regra básica do ser humano, do homem maduro, da mulher madura. Saber chegar nos lugares. Analisar o ambiente que você está. Onde você está comprando sua casa. Onde você está se enfiando. A maneira que você chega num lugar. Chega na moral, no sapatinho. Ganha o ambiente primeiro. Entende o ambiente. Entende as pessoas que estão ao seu redor. Respeite os moradores. Então, assim, tudo que você planta, você colhe. Entendeu? Então, assim, você está vindo na positividade. Você está respeitando todo mundo. Eu tenho certeza. Isso eu posso te garantir. Se você chega na positividade. Se você chega sabendo chegar, sabe? Se preocupando com as pessoas ao seu redor. Se preocupando com os moradores. Chegando na paz, né? Você pode ter certeza. Mas pode ter certeza que você vai ter isso em dobro na sua vida. E o contrário também. Beleza, galera? Então, é isso que é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para vocês. Abençoado aí. Que Deus abençoe a família de vocês. A vida de vocês. Eu amo vocês. E lembra, galera. Quer comprar casa em Itaiaém? Me chama! Fala comigo! Eu tenho os melhores lugares. As melhores casas. Eu vou te ajudar a escolher. Se você ainda precisa se planejar. Ter clareza. Ainda está em dúvida. Qual tipo de praia? Compre o meu guia que vai te ajudar demais. O link do meu WhatsApp está no topo dos comentários fixado. E o link do meu guia também. São vídeos que eu gravei mostrando as ruas que alagam em Itaiaém. O nome das ruas. Compre lá que vai te ajudar pra caraca. Beleza? Amo vocês. Deus abençoe. Forte abraço. Tamo junto. E valeu!